Boa! Boa, boa noite, queridos! Tudo bem? Tudo na paz? Pastor Edmilson passando aqui, como sempre, todas as noites, para nós fazermos aquela leitura do livro Bênçãos do Outono. Bênçãos, por que eu sempre faço questão de apresentar o livro? Porque, às vezes, graças a Deus, pessoas novas estão chegando por aqui, esse conteúdo tem chegado a outras pessoas que talvez não conheçam o trabalho. Então, faço questão de mostrar para vocês. Esse livro, o nome dele é Bênçãos do Outono. Ele é uma publicação do Missionário R. R. Soares. Claro que o vídeo para você deve estar espelhado, mas está aqui. Missionário R. R. Soares. Ele é uma publicação onde nós fazemos uma leitura diária. Tem um versículo por dia, e esse versículo você faz pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim. Eu tenho feito todas as noites aqui com os irmãos, com quem tem o livro, e, às vezes, tem até um pouquinho de dificuldade de ler sozinho. Não digo dificuldade da leitura em si, mas o fato de, às vezes, aquele compromisso de todos os dias estar fazendo. Então, aqui estou eu com vocês fazendo, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite a todos que vão entrando. Peço a vocês que estão entrando que comecem a compartilhar, que dê um like também nesse vídeo, nessa publicação, que assim você ajuda não só o canal em si, em se movimentar, mas ajuda também o vídeo chegar a outras pessoas. Hoje, dia 28, dia 28 de maio, tá? Vou ler aqui rapidinho com vocês. Dia 28 de maio, tá vendo? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Dia 28 de maio. Vamos para a leitura. Dia 28 de maio. Isaías 51, 4. Isaías continuou profetizando para os levados ao cativeiro da Babilônia. Com palavras suaves e poderosas, Deus os orienta a atendê-lo. Porém, boa parte deles não buscava mais o refúgio divino, como ocorre com muitos que deixaram de amar o Senhor. Mas o que será deles depois da morte? Abandonaram o Pai Celestial por causa de poucos bens materiais, de alegria passageira proporcionada pela bebida e de outros pecados da carne. Tais prazeres terminarão em breve. Pense na sua salvação. No versículo anterior, no verso 3, o Altíssimo havia prometido consolar Sião e os lugares assolados. Era uma proposta de recomeço para todos, mas somente quem voltou do cativeiro pôde participar. Da mesma forma, muitos que se distanciaram do Senhor durante a pandemia de Covid-19, nem pensam em voltar para Ele. Entretanto, há quem acredite no mesmo Deus que os tirou do Egito, o qual também os livrará da prisão e lhe restaurará a sorte. O Senhor é o mesmo hoje. Hebreus 13, 8 A promessa é fazer do deserto onde viviam como se fosse o Éden, o maravilhoso jardim preparado para o homem viver, e da sua solidão o jardim do próprio Deus, preparado por ele e para ele. Veja, esses lugares são espirituais. Quem neles habitar conseguirá fé e poder para ter seus projetos realizados. Nunca se deixe enganar pelo maligno. Ele não quer a sua felicidade. Crê nas Escrituras e viva a verdade. Jesus prometeu edificar a sua igreja, garantindo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 Somos a igreja dele, edificados sobre a rocha de onde fomos cortados, e a caverna do poço onde o diabo nos escondia, e de onde fomos cavados. Isaías 51, 1 Não há como o inimigo manter os salvos em sujeição, porque a obra já foi consumada, e Cristo retornou aos céus para ser o nosso Salvador, e agora reina como o Todo-Poderoso. Hebreus 1, versículos de 1 a 3 Volte para o Senhor. Na igreja há regozijo, ações de graças e voz de melodia. Não dá para entender como alguém pode deixar a porta da salvação e continuar na cova da destruição. Por que ficar triste quando é possível ter alegria? Devemos viver onde as ações de graças são suspiradas em lindas canções, e não no meio da maldição e do ódio. Deus lhe dará a consolação que jamais acabará. Aproveite e viva abundantemente. O convite do Pai é Atendei-me, povo meu e nação minha. Somos do Senhor, e por isso nada nos separará dele. Romanos 8, 35 a 39 O amor de Deus está em nós, só falta você se acertar com Cristo. E o amor dele inundará seu pobre e sofrido coração com as maiores alegrias. Atenda-o agora e seja transformado em alguém que desfrutará da eternidade sem sofrer dor, tristeza, morte e perdição. Apocalipse 21, 3 e 4 A luz será estabelecida na sua vida agora. João 8, 12 Então ore e confesse seus pecados a Deus, e ele lhe perdoará. Jesus cumpriu a lei, Mateus 5, 17 E o inferno não pôde aprisioná-lo. Por isso você será liberto, tão logo decida crer no que Cristo lhe disse. Isaías profetizou esse plano de Deus bem antes de os judeus irem para o cativeiro. Em relação à obra eterna da plena salvação, o Salvador a consumou cumprindo as profecias. João 19, 28 a 30 Lucas 24, 25 a 27 Agora precisamos crer e assumir a nossa parte. Amém? Vou fazer com vocês agora aqui a leitura da oração, tá? Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a você que está chegando aí também, que já pegou a leitura em andamento, tá? Vou fazer a leitura da oração e depois passar a vocês os recados finais, tá bom? Leitura da oração Senhor da luz dos povos, queremos atender ao teu convite. Somos a tua nação. Não aceitamos viver nas trevas porque o teu juízo já foi realizado. Com isso somos mais do que vencedores por Jesus que se entregou para nos salvar. Ajuda-nos a inclinar os ouvidos a ti para entrarmos e vivermos na tua lei da liberdade. Que lindo dia é esse quando nos tornamos teus filhos? O reino do maligno e dos demônios não pode nos separar do teu belo e poderoso amor. Obrigado por teres nos cortado e tirado da rocha, o que nos dá a garantia de que nada nos afastará de ti. Afinal, somos parte do teu filho. Somos cavados do poço que há na caverna eterna, mas agora fomos achados por ti. Assim, viveremos livres para sempre. Amém? Então, leitura feita aqui, pessoal. O nosso compromisso de hoje. O compromisso desta noite, do dia 28 de maio. Concluído em nome de Jesus. Talvez você esteja estranhando. Poxa, o pastor está lendo. Não citou meu nome hoje. Não deu boa noite. Estou colocando boa noite aqui. Mas, como eu falei para vocês ontem, esse vídeo que eu estou gravando está pertinho. Já estou quase saindo aqui, indo para uma reunião que nós teremos em outra igreja. Onde o nosso pastor, o pastor Eduardo Galhardo, vai estar trazendo a mensagem, a benção das pessoas. E eu estarei lá presente. Está muito provável que, enquanto nós estamos aqui nessa leitura, eu esteja lá na reunião também. E, por isso, eu já deixei gravado, para que você pudesse acompanhar, a gente não perdesse aqui essa agenda. Ficava assim, pelo menos já fica tudo organizadinho, tudo certinho, para a glória de Deus. Mas, amanhã, nós nos vemos pessoalmente. Primeiro culto, nove horas, depois duas e meia e sete e meia da noite. Nove da manhã, duas e meia da tarde, sete e meia da noite. Nos vemos ali, findando ali o propósito do Joga Fora do Lixo. Um propósito que estamos fazendo ali dentro da casa do Pai, abençoando as famílias. Em nome de Cristo Jesus, não deixe de participar. E, claro, aí à noite, às 22 horas, estaremos ao vivo, falando mais aqui da palavra de Deus e lendo o livro Bênçãos do Outono. No demais, não deixe de dar o like aqui, não. Não deixe de compartilhar, pelo menos com uma, duas pessoas, colocar lá nos seus status. Não sei. Vamos fazer alguma coisa para que outras pessoas possam ouvir, não de nós propriamente, de mais ouvir da palavra de Deus, que é aquela que faz a fé nascer e crescer em nossos corações, para que possamos obter e alcançar a vitória, tá certo? No demais, meus queridos e amados, que Deus abençoe vocês. Que a santa paz do nosso glorioso Deus esteja sobre a sua vida. E amanhã nos vemos, como eu disse, nove, duas e meia e sete e meia. Nove da manhã, duas e meia da tarde, sete e meia da noite. Presidente Kennedy, 3492. Abração, fica com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.